Você já ouviu falar em inseminação artificial em tempo fixo ou IATF? A técnica consiste em programar a inseminação, independentemente do animal estar ou não, no período fértil. E isso pode ser feito de uma só vez num grupo maior de animais. Essa técnica, que ainda é novidade em muitas fazendas, foi tema de uma aula prática para alunos do IFMA em Caxias. Vamos simular a colocação do dispositivo no dia zero, ok? As orientações dadas pelo professor são atentamente observadas pelos alunos. A aula é de reprodução animal e a técnica, já conhecida em algumas partes do país, ainda está sendo explorada nessa região do Maranhão. A inseminação artificial em tempo fixo precisa de um protocolo de 10 dias e uma estrutura mínima na fazenda, com uma área de pasto, esse equipamento utilizado para conter o animal durante o manuseio, chamado de tronco, além dos hormônios. O primeiro passo que a gente tem que fazer, quando a gente pensa em inseminar um animal, é ver se as condições da propriedade permitem estabelecer um programa de inseminação artificial. E que condições são essas? A primeira delas, que é importante, é a alimentação. Eu não posso instalar um programa de inseminação em uma propriedade sem eu ter alimentação adequada para os animais. Então, se eu satisfaço essa primeira condição, eu vou para a segunda condição. Qual é a segunda condição? É o manejo sanitário desses animais. Os animais precisam estar em condição sanitária satisfatória para entrar nesse programa. A partir daí, eu tenho algumas condições que a gente chama de condições básicas, que são de instalações. E uma delas, especialmente quando eu trabalho em gado de corte, é a utilização de um tronco de contenção. Por que esse tronco de contenção? Primeiro, para proteger o animal e para proteger quem está trabalhando com esse animal. A grande diferença é que nessa técnica o animal não precisa estar no cio. O professor explica que há diferença na aplicação entre os diferentes tipos de animais e de raças. O protocolo animal varia de espécie para espécie. Então, caprinos existem um protocolo, bovinos existem um protocolo. E existe a forma de indução também diferente. Agora, de uma maneira geral, é manipulação do ciclo astral da fêmea. Que varia, inclusive, dependendo da raça. E dentro da mesma raça, por exemplo, eu posso ter diferença dentro do protocolo. Por exemplo, nuvilhas. Nuvilhas são fêmeas que nunca pariram. Elas têm um protocolo um pouquinho diferente das vacas que já pariram uma vez, que já pariram duas vezes, que a gente chama de multíparas, entende? Então, eu preciso só ajustar esse protocolo. Para cada categoria dessa, hoje, existe já pesquisas mostrando qual é o melhor protocolo para cada situação. A técnica de inseminação artificial em tempo fixo é essencial para a programação do rebanho. Dessa forma, o produtor vai saber o tempo exato em que o animal vai nascer, atendendo as necessidades de cada fazenda. Com essa nova técnica, chamada de inseminação artificial em tempo fixo e ATF, isso facilitou tudo. Por que facilitou? Porque agora eu tenho exatamente o tempo certo de eu inseminar esse animal, independente dele estar no cio ou não. Dessa maneira, ele vai poder dizer, ah, eu quero que meus bezerros nasçam no período de inverno, porque tem mais pasto. Então, os bezerros, ele vai programar a estação dele para o período de nascimento no inverno. Ah, eu quero que meus bezerros nasçam no período seco do ano, porque tem menos risco de doença. Então, os bezerros nascerão no período seco do ano. Ele programa essa estação de nascimento dos bezerros. A aula no campo certamente vai deixar esses alunos ainda mais preparados. É o caso do Vanderlamp, que pretende ser produtor rural. Sente porque lá na nossa unidade, nós não temos esse recurso tanto que está tendo aqui. Eu tenho uma ideia, a noção do que é inseminação artificial. O que você achou? O que te surpreendeu aqui? A forma como é trabalhador animal, assim, o manejo dele. De acordo com o professor, a técnica é simples e a tecnologia usada é completamente acessível. Os alunos dos cursos de agropecuária e zootecnia do Instituto Federal do Maranhão em Caxias contam com essa fazenda escola. É aqui que as aulas práticas são realizadas. O objetivo, além de trazer tudo o que é ensinado em sala de aula, é abordar técnicas avançadas de biotecnologia. Uma porta que se abre no caminho desses alunos. O que você achou dessa aula diferente aí, prática? Foi algo mágico, porque eu nunca imaginei de estar num lugar desse, né? E eu gostei bastante. O meu sonho é ingressar nessa área, ser agrônoma. E eu quero ser uma das melhores agrônomas do Brasil. E eu quero ser uma das melhores agrônomas do Brasil. E eu quero ser uma das melhores agrônomas do Brasil. E eu quero ser uma das melhores agrônomas do Brasil. E eu quero ser uma das melhores agrônomas do Brasil. E eu quero ser uma das melhores agrônomas do Brasil. Obrigado.